Toma aí, toque aí Bora, passa de mim Vai Oi, Julián Entra pra mim, fica naquele canto ali, ó Por favor Boa, boa Boa, boa, Bruninho Isso, roda, Bruno Isso, domina o B agora, viu, Julián Isso, trabalha daí Nessa distância, Bruno Isso, Julián Trabalha daí, Barana Trabalha daí, ó Caminha pra sua direita Tem que fechar ele, Barana Ele tá no canto agora Se abre, ele sai, pô Aí, ó Fecha aí, fecha aí Tossou na corda, Barana Bora Caminha pra cima Top, separa Aí, vai, continua Continua, vai Vai, 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 vai Boa, boa Boa, boa Boa, boa, Bruno Stop Eita Eita Eita